Fala galera do canal de volta aqui com mais um vídeo, hoje estamos aqui no Shadow of the Colossus E hoje eu vou mostrar pra vocês como se mata o último colosso Colosso 16 Que muitos se batem aí Confesso que até eu aqui se bati agora Tinha esquecido de como é que se mata ele desde o PS2 Então é isso, depois que você escala a torre Essa torre aí é uma referência à torre bíblica Torre de Babel Pra quem não sabia fica sabendo aí E aí depois que você escala a torre aqui tem tipo algumas coisas Você tem que dar umas espadadas aqui na mão do colosso Pra ele sentir o golpe e parar Como aqui ó Se não ele fica balançando muita mão e a estamina vai... vai muito aí Porque a estamina cabe e você não consegue chegar até lá Parou aqui Tem esses pontos fracos aqui Tem esses pontos fracos aqui Tem um nas costas Um aqui no braço esquerdo Agora é o seguinte Agora é o seguinte Você tem que golpear aqui E esperar que ele venha com a mão Aí você tem que pular na mão dele Esse com certeza Esse com certeza é o colosso mais complicado aí de se derrotar Olha lá Olha lá Se o controle estiver com qualquer botão aí ruim Pode esquecer Olha lá Uma espadada Uma espadada Outra Agora ele parou Olha lá Ele para Tem um ferimento ali no ombro dele No ombro esquerdo também A gente acerta e ele vai levar a mão até o ferimento E aí fica fácil pra gente E conseguimos chegar na cabeça do colosso Ponto fraco Uma coisa que eu aconselho aqui é dar outro golpe Que ele vai vir e sentir o movimento E aí nessa ele fica parado Esquece da cabeça Aí você sobe Tá ligado? Você sobe ali na cabeça E golpeia o crânio Esse colosso aqui só tem um ponto fraco Que é esse aqui da testa Então o que você tem que fazer aqui é golpear Quando sua estamina estiver baixa Você volta ali para as costas dele E fica ali seguro ali Administrando A estamina ali Porque ele é muito forte Você não vai conseguir de primeira Olha lá Eu fui ali para o ombro dele Segurei Administrei Dei um golpe ali no ferimento Segurei de novo um tempo Aí recuprei a estamina Voltei Para terminar o serviço E o golpe final É isso aí rapaziada Eu vou ficando por aqui Esse foi Como derrotar o último colosso aí Você tem que usar espada, arco e flecha E sua criatividade aí Até a próxima É nóis, valeu, falou e até mais Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri